Música Como é que eu não peguei uma pancada dessa, garoto? Ih, bateu foi pra comer, meu Aí, galera Quarentinha, véi Não, é só um trinquinho Aô, pancada seca Oi Rapaz, o coração ré agora Pancada de gente grande, Thiago Aí, galera, ó Agoniado, menino Sará, sará, 120 neles Sucesso nos azuis do Tocantins Que nem saber, meu Que nem saber que tamanho que era isso Que ele Entrou e foi pra esbagaçar Parece até mentira Se você olhar Se você olhar pro peixe e pra isca, Thiago Parece até mentira Aí, galera Ó o tamanho desse azul Que entrou nessa sará-sará 120 ossos Tucuninha Com uma fome gigante Bateu na isca 120 Vamos dar vida ao peixe aí, né Vamos lá Ó Show Opa Projeto de vida desse Tucuna Muito audacioso Ó Aí, Renato Não precisa escolher não Esses pés de pau assim, ó Arrocha isso Ó lá, ó Ó Grande Ó De novo, certo? Grande Pôs pancada monstro Agora tá ligado Obrigado Rapai, era peixe bom, ó Tiago Renatinho Eu vou te dar uma dica Pra tu pegar peixe Arremessa Porque tu com essa varinha bici Arremessa não pega não Valeu, Iago Rapai Rapai Rapai, olha a coloração desse peixe Tiago Barbatana tá azulzinho Remessa, Renato Agora remessa Tem outro peixe aí Se esse veio seguindo a isca Deve ter outro Vai, recolhe 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 Ah, moleque Aí Vai, moleque Deu trabalho Eu vim trazendo a isca Aí parei Pra dar aquele pulinho Por cima do cano Na hora que eu pulei Que ela caiu O moleque atacou Olá Olá, Tiago Aham O que eu achei aqui, ó Ó Tô com uma Eu tô esperando Pra ver se vem um grande Atrás Por isso que eu tô puxando Devagarzinho Amalelinho Aí Que bonito Olha que bonita A cor desse bicho É lindo demais, ó Renatinho, ali Ali, Renatinho, ó Ali, ó Ali de trás Tá enganchado Rapaz, é só aquarizinho Aí, galera Olha Olha a coloração Desse tucuna Olha Olha que peixinho Mais bonito Aqui, filho Ó, o peixe tá aqui, ó O peixe tá aqui, ó Dá vida é o peixe, galera Uh Tá Tá onde mesmo, Renata? Cular Uh Cinquentão Bora, Renata Foga a tua linha Foga a tua linha Foga a tua linha Vai rolando, Renata Vai rolando Vai rolando, Renata Segura, Thiago Mandei firme Baixa a linha Baixa a linha Senão ele vai embora Baixa a linha Senão ele vai embora Tá bem na alga aí, ó Vem, tá? Não vai rolando Não vai rolando Tchau Vem, vem, ta Não vai rolando Vem, tá? Vai rolando Auuuuu Auuuuu Fala comigo Pega teu feixe Faz a soltura Vai pra vida Vai lá Vai pra vida garoto Auuuuu Bate aqui Moleque Tamanho da canca Bora ver Se ele é bruto mesmo Que porra que foi que eu fisguei ali Aruanã Vai Vai Aí galera Mais um Aruanã Esse peixe tem aparecido bastante nos últimos vídeos hein Temporada bonita Enquadra ele aí Renatinho Pra mim fazer uma foto top desse peixe Aruanãzinha linda Vamo lá Vamo lá Vamo dar vida ao peixe Ó Desse embora Foi bonito Valeu galera tamo junto Vamo lá 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 Vamo lá